oi oi tudo bem o que a minha mãe me brigou ela me brigou para ir num lugar que eu não queria ir e também ai o tempo não passava eu só pensava ir embora para minha casa você foi para onde para a escola para a escola por que você não gosta da escola me explica eu gosto da escola tio é a escola que não gosta de mim viu vive dando teste teste tá testando a gente para depois sabe o que é reprovar gente não aprova você vê a escola de alguma coisa ruim você tem que ver a escola do lado bom você tem que ver com outros olhos tá entendendo é mas eu só tenho esses dois olhos aqui não dá para ver como é isso você tem que ver do lado bom porque qual é o lado bom da escola é você ficar do lado de fora lado bom da escola é você aprender você ser educada puxa que saudades que eu tinha quando era garoto ia para a escola adorava ir para a escola ver meus amigos você ficava conversando rindo cantando piada eu adoro conversar eu também eu converso super com os meus amigos até a hora que a tia chega e fala nina fica quieta nina fica quieta nina eu quero conversar não pode não é para conversar na sala de áudio você tem que conversar no recreio puxa o recreio da minha época meu deus como era gostoso aquele pátio do colé você jogava bola pulava carniça pega pega e eu tenho mais uma idade jura é você ainda lembra disso tia nossa que memória boa você tem que eu me lembro é na escola que você vai aprender você vai ser educada para você depois ficar adulta arrumar um trabalho bom ganhar dinheiro e depois ter uma velhice tranquila feliz aqui nem você tinha que ir eu não quero acabar que nem você é é é é é é é ó eu tô dizendo que é chato porque começa a chatice de ir para a escola desde o caminho para a escola porque agora você vai a pé? não estou indo de carro com a minha mãe é ruim? é ruim, ruim o carro na mão da minha mãe parece gato sabe? por que é gato? porque tem 7 vidas vive morrendo sabe o carro mas é chato é velho E pior, tio, o pior é que você não sabe. Aquelas mães leuróticas que ficam na... Leurótica? É, leurótica. Leurótica? É, ela que fica na fila lúpula e fica fazendo o maior trânsito ali na porta. É, isso é uma foto de um cachorro. Trânsito? Ai, tio, trânsito, saca! Ai, o trânsito! E por que existe o trânsito? Por causa da escola! Ai, tio, sabe o que eu tava pensando? Eu tive uma ótima e genial ideia pro trânsito. Qual? Eu descobri a revolução pra acabar com o trânsito. Qual é a solução pra acabar com o trânsito? Acabar com essa escola. Hoje mesmo, a tia, ela não deu lição, não deu matéria nem nada. Sabia? Ela ficou conversando com a gente, querendo saber das nossas vidas. Ela até perguntou pro Gustavinho, ela falou assim, Gustavinho, o que você quer ser quando crescer? Aí, sabe o que ele falou? Ele falou, tia, eu quero ser milionário, eu quero ter um monte de casa, um monte de casa não, um monte de carro, uma casa bem gigante, cheia de empregado, e uma quenga só pra mim. Que isso? É. Que isso? Aí, depois, depois do Gustavinho, ela perguntou pra mim a mesma pergunta. E o que você respondeu? Ela falou, o que eu quero ser quando eu crescer? Eu falei, ah, eu quero ser médica. Mas agora, pensando bem, eu acho que eu quero ser a quenga do Gustavinho, viu? F1. Té, tíotinho, tíotinho, tíotinho! Jane da boa成 batatação. Uma다 def�adação afinadação comoskin se薦've de negócio mas ao mesmo tempo des poner補 Hچ'e,